Muito bom dia, cidade de Manaus, muito bom dia, Estado do Amazonas. Estamos mais uma vez, mais um dia, direto aqui com você, por meio dessa maravilhosa emissora que é a Band Amazonas, com mais uma edição do seu programa, que há 20 anos faz parte da sua vida, que é uma tradição da família amazonense, que é o programa Exija Seus Direitos. Seja muito bem-vindo, se preparando aí para o horário de almoço, as pessoas que já estão almoçando, bom apetite a todos, a você que ainda está por aí por casa, está aproveitando algumas férias, algum recesso, você que está se dirigindo do local de trabalho, para o local onde você almoça, bom dia a todos que já estão nos restaurantes, nas lanchonetes, as pessoas que estão procurando emprego, enfim, meu amigo, estamos juntos, seja muito bem-vindo, mais uma edição do seu programa Exija Seus Direitos. Hoje, quinta-feira, 5 de janeiro de 2017, ano novo chegou, com ele a renovação da esperança, de dias melhores, de um estado melhor, de um país melhor e, é claro, de uma Manaus melhor. Pensando nisso, hoje o programa Exija Seus Direitos. Vai ser especial em relação a como foram os bastidores da posse do prefeito de Manaus reeleito, Arthur Virgílio Neto, nosso querido vice-prefeito de Manaus, Marcos Rota, que tem toda uma trajetória de sucesso aqui pela Band Amazonas, que esteve à frente desse programa durante tantos anos, já tem uma relação de coragem, de comprometimento, de profissionalismo e de muita responsabilidade com você. Então, você vai aproveitar e conhecer um pouco mais os bastidores dessa cerimônia de posse. E, principalmente, ouvir tanto o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, também ouvir o vice-prefeito de Manaus, Marcos Rota, e também o presidente da Câmara, Wilker Barreto, para saber quais são os planos, como que vai entrar essa nova administração que acabou de entrar na cidade de Manaus, né? Um novo momento, uma renovação geral na prefeitura, o que muda? O que você que está em casa pode esperar desta administração aí que vai gerir a cidade de Manaus, essa importantíssima capital do norte do Brasil? Com certeza, Manaus está para o norte, o que São Paulo é para o Brasil, a capital mais evoluída em termos de oportunidades, em termos de economia, uma das economias mais importantes do estado do Amazonas, do Brasil, melhor dizendo. Então, você vai ficar por dentro dessas notícias, dos bastidores, como ocorreu essa cerimônia, e o mais importante, as entrevistas de cada um e o que cada um tem a falar para você que está em casa. Hoje, o programa especial exige a seus direitos diretamente do Teatro Amazonas em relação aos bastidores da cerimônia de posse do prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, e do vice-prefeito, Marco Jota. Seja muito bem-vindo, então, à edição do programa Exige a Seus Direitos, que começa agora. Nós iniciamos esse programa de quinta-feira agradecendo e muito a sua audiência, agradecendo e muito a confiança que você tem nesse programa, que todos os dias, durante esses 20 anos, trabalhou arduamente para defender os seus direitos do consumidor. Nós temos uma bandeira, nós temos um código, que é o Código de Defesa do Consumidor, o CDC, que é um documento nacional e nele está todo um conjunto de leis direcionadas, direcionadas para essa relação de consumo. Entre nós, que precisamos adquirir qualquer coisa, comprar um produto, contratar um serviço, enfim, o Código de Defesa do Consumidor, ele tem este objetivo, que é justamente de informar você e de lhe proteger, isso como lei, para lhe informar dos seus direitos de consumidor. Então, este programa já tem toda uma tradição na família amazonense, que faz parte da sua vida, porque já está há duas décadas aqui, orgulhosamente, pela Bande Amazonas. E, levando em consideração que este programa também tem todo um compromisso com o ser humano, com os nossos casos especiais, sociais. Então, nós temos dois quadros, e eu vou pedir até para a nossa produção, já colocaram, que é os nossos contatos, o contato da produção do Exige Seus Direitos, que está todos os dias, de segunda a sexta-feira, das oito da manhã até as duas horas da tarde, aqui na Bande Amazonas, que fica localizada na Avenida André Araújo, no Aleixo. Meu amigo, você que tem um sonho, você que quer trabalhar, e que de repente sonha com aquele equipamento, que com certeza vai mudar a sua vida, vai lhe dar condições de sustentar a sua família dignamente, então, procure a nossa produção, envia uma carta para a gente, porque o quadro A Hora da Esperança tem essa conotação, de transformar sonhos em realidade. E, vez por outra, com a ajuda, principalmente, dos nossos padrinhos, que são os nossos patrocinadores, e aqui eu quero agradecer muito, e muito a todos os patrocinadores do programa Exige Seus Direitos, porque são essas pessoas que realmente dão condições para que a gente possa levar o melhor trabalho para você que está em casa. Então, a realização de sonhos é difícil, é difícil, mas alguém tem que meter a cara para realizar. E este programa tem este quadro há muitos anos, que é o A Hora da Esperança. E para isso, basta você enviar a sua carta, colocando, depositando nela a sua esperança em relação a realizar seus sonhos. Que bonito, minha gente, que bonito. Eu já completo quase seis meses aqui, trabalhando na equipe do nosso vice-prefeito Marcos Rota, tem toda a nossa produção, tem o trabalho da Valesca Martins, tem o trabalho do Oliver Castro, e eu estou junto, aqui, sempre muito orgulhoso de todo o trabalho, e orgulhoso, principalmente, grato a Deus, minha gente, da solidariedade que você presta a este programa. Porque você ajuda ou exige a seus direitos a ter o sucesso que este programa tem. Este programa é um instrumento a serviço da população. E você entende, compreende e, é claro, nos apoia. O segundo quadro social tão importante é o quadro Procura-se. No quadro Procura-se, nós, primeiro, nos deparamos com muitas dramas da vida real, que pessoas, no caso, filhos que têm o desejo, o sonho, de poder conhecer o próprio pai, a própria mãe. Nós temos pais que não veem a hora de encontrar seus filhos. Tanto o pai, tanto a mãe. Nós temos avós aqui. Tem um avô, tem a avó, que também busca a produção do Exija, para saber notícias de seus netos. Nós temos os tios, e temos os irmãos, que volta e meia, também chega o caso, de irmãos que se unem para procurar um irmão que está afastado. E são pessoas que estão afastadas há muito tempo. A gente tem histórias aqui de 10, 20, 30, 40 anos sem notícias de seus netos queridos. Então, realmente, nos dá muito orgulho e muito comprometimento em realizar o quadro Procura-se para você que está em casa. porque cada caso desse, a gente sabe que mexe com expectativas, com sonhos, com frustrações, com dramas. Então, toda produção do Exija Seus Direitos tem muita responsabilidade com cada pessoa que vem a esse programa e que deposita aqui a sua esperança para realizar os seus sonhos. e eu reforço a você, esse telefone que está no seu vídeo é seu. Esse telefone é o da produção do Exija Seus Direitos e você pode entrar em contato conosco por meio desses telefones. Tem o nosso WhatsApp do programa e são todos à sua disposição. Estão todos à sua disposição. Então, entre em contato com a produção do programa, principalmente também nas questões do dia a dia. Se você tem um irmão, uma irmã, um primo, um amigo, um conhecido que está passando por dificuldades em relação de consumidor, que contratou um serviço e a pessoa ainda não conseguiu honrar esse compromisso, você que comprou algum produto, adquiriu algum produto que apresentou problemas, levou na assistência, não conseguiu resolver, procure a produção do Exija. Eu reforço aqui, este programa é um instrumento, é um instrumento de utilidade pública que está à sua disposição. Minha gente, e agora, nesse momento, você vai conferir, então, mais uma história do quadro Procura-se nosso programa na reportagem do Oliver Castro. Confira. No álbum de família, as recordações do filho assassinado há três anos. Emerson de Souza tinha 20 anos. Ele morreu em março de 2013, quando comemorava o aniversário do pai. Muita lembrança do meu filho, estou com bastante saudade dele. Para mim, hora e momento, ele vai chegar, vai falar comigo, me abraçar, e falar sempre, toda vez que ele chegava, ele falava que me amava. Ao chegar, de serviços gerais, não consegue esconder a revolta e a tristeza pela morte do filho. Floripes, Franca de Souza, fala emocionada da morte precoce de Emerson. Uma tragédia sem precedentes, difícil de ser superada. É muito difícil a gente falar, porque a gente perder um filho assim não é muito fácil não. Porque um rapaz tão novo, com um futuro tão brilhante pela frente, morrer assim de uma hora para outra de graça. Em meio à tragédia, surge um alento para a família. Segundo Floripes, Emerson namorava com uma moça de nome Luciane há aproximadamente seis meses. Após três dias do falecimento, ela apareceu em sua casa para mostrar o resultado do exame de gravidez que deu positivo. Quando foi três dias depois do acontecido, eu estava no trabalho e quando eu desceu o telefone e tocou, eu vinha dentro do ônibus e a minha filha e a mãe tem uma moça aqui em casa. Eu falei, quem menina? Aí ela falou assim, uma que diz que é namorada do pipoca porque o apelido do meu filho era pipoca, desde pequeno. Aí eu disse, é, ela está lhe esperando aqui, que ela quer falar com a senhora, isso está bom, já estou a caminho. Aí está, né? Aí foi o tempo que eu cheguei aqui em casa, ela estava sentada lá na cozinha, ela perguntou, se eu era a mãe do Emerson, eu falei que era, ela disse o que tinha acontecido com ele, foi logo chorando, aí eu falei, mana, o que aconteceu? Eu fui falar para ela. Aí ela começou a chorar, eu disse, mas por que você chora tanto? porque hoje eu vim para dar uma notícia para ele que eu estou grávida. Aí eu já comecei a chorar também porque ela falou, né, que estava grávida. Aí eu disse, poxa, então, meu filho morreu, mas deixou um neto para me ver. Fiquei feliz porque, né, ficou uma semente dele, mas agora, por outra parte, eu estou triste porque ela sumiu. Durante a gravidez, Luciane mudou-se para o vizinho estado do Pará com seus pais. A última vez em que esteve em Manaus, a moça estava no sexto mês de gestação. A partir dessa data, Floripes perdeu o contato com ela. Ela não cumpriu com o que ela falou para mim, porque quando ela veio aqui, ela falou que não era para mim me preocupar, porque ela não ia me separar do meu neto. Ela até falou que ela ia deixar o menino um mês comigo e passava um mês com ela, sabe? Ele crescer tendo a amizade das duas famílias, entendeu? Olha, dona Flor, eu vou viajar com a minha mãe porque eu estou naquela fase de estar passando muito mal, que ela ficava passando mal, desmaiando, né? Como vamos naquela coisa toda de mulher grávida. E aí a mamãe não quer me deixar só aqui. Mas a senhora não se preocupe que eu não vou sumir com o seu neto. Eu digo, eu acho bom. Floripes participa do quadro Procura-se na esperança de encontrar Luciane e dessa forma também conhecer o neto. E eu confio no programa e eu tenho fé e esperança do que o que eu estou procurando eu vou encontrar e realizar o meu sonho. Um abraço para a Dona Flor parabéns aí pela iniciativa de entrar em contato com a produção do nosso programa. E o amor gente ele simplesmente acontece você percebe que você vê as fotos do Emerson que é o filho da Dona Flor que infelizmente faleceu e parte do filho dela vive nessa sementinha que é o filhinho dele com a Luciane que é a ex-namorada da época. Então realmente Dona Flor é uma missão difícil mas não é impossível. então eu vou até pedir um reforço da minha produção do meu diretor Monteirão para a gente colocar mais imagens do Emerson justamente com a namorada dele também que é a Luciane e se você conheceu o Emerson que tal dar esse grande presente para a Dona Flor que é a mãe dele que é notícias da Luciane você que foi amigo do Emerson que conheceu a Luciane que teve contato com eles dois que tal você pegar o telefone da nossa produção do Exija Seus Direitos e entrar em contato porque a Dona Flor procurou o nosso programa com um sonho e é um sonho difícil mas o nosso Deus é o Deus do impossível então Dona Flor conte conosco hoje o programa Exija Seus Direitos quer realizar o sonho de uma avó que quer conhecer o próprio neto até porque o filho dela não está mais entre nós Dona Flor conte conosco a produção do Exija Seus Direitos vai continuar essa busca mas o mais importante é aproveitar esse espaço maravilhoso da Band Amazonas dessa audiência maravilhosa que nós temos e falar diretamente para você que está em casa nos acompanhando ou então em qualquer ambiente comercial nos acompanhando acompanhando exige seus direitos entre em contato com a nossa produção vamos lá pessoal vamos lá pessoal para tentar realizar o sonho da Dona Flor que é de conhecer o próprio netinho então quem conheceu o Emerson o filho dela com certeza teve contato com a Luciane parece que a Luciane saiu de Manaus ninguém sabe se ela voltou e é claro conversa bem com os meus amigos faço esse pedido para os nossos amigos da comunidade paraense que é enorme aqui em Manaus e também no interior do Amazonas qualquer informação que você tiver da Luciane que era namorada do Emerson que perdeu contato com a Dona Flor depois do sexto mês de gravidez qualquer notícia vale muito a pena então você já sabe como funciona e você sabe que você é justamente o principal elo para a realização desses sonhos porque é você que solidariza se solidariza que pega o telefone e entra em contato com as pessoas e a gente pode promover esses reencontros imagine você se tivesse perdido seu filho e a única forma que você pudesse de ter pelo menos um traço dele uma lembrança viva e forte do seu filho fosse através do seu neto então Dona Flor só tem todo o nosso apoio nossa solidariedade e eu estou pedindo mais uma vez para o nosso público maravilhoso que qualquer informação da Luciane que era namorada do Emerson entre em contato com o nosso programa por meio dos nossos telefones ok nesse momento minha gente o programa exige seus direitos vai em um breve intervalo comercial daqui a pouquinho a gente volta com muito mais informação para você é rapidinho muito obrigado pela sua audiência já estamos de volta 11 horas e 33 minutos ao vivo aqui pela nossa querida Bande Amazonas e minha gente reforçando essa informação nós chegamos num período que início de ano você viu aí as pessoas procuraram muitas informações em relação a questão que a gente pode reforçar a informação para você sobre a matéria de ontem muita gente perguntou muita gente que é pai de aluno que está com filho em escola particular que com certeza paga com muita dificuldade as pessoas perguntando assim mais detalhes o maior detalhe que você tem que ter consciência no material que a gente exibiu ontem é em relação a certos abusos que algumas escolas cometem então você tem que ficar muito esperto na hora de receber a sua lista de material escolar se a escola não providenciou a lista desse ano você tem por lei previsto no código de defesa do consumidor você pode exigir a lista do ano passado até mesmo porque você se programa financeiramente para que isso ocorra então você tem acesso a esse tipo de alternativas uma outra também que é muito comum nós estamos reforçando algumas dicas por conta da matéria de ontem é que você não pode simplesmente parar para pensar que aqueles produtos que a escola determine a marca que você vai consumir não pode não pode você tem que ter a liberdade para adquirir os produtos a não ser que seja um material pedagógico da própria escola e nós temos o exemplo no caso das empresas que tem as apostilas específicas de alguns colégios na cidade de Manaus aí tudo bem e aí você vai adquirir porque é uma política da escola e isso é embasado e é protegido por lei mas quando não você tem direito de adquirir os produtos onde você achar é claro mais em conta de acordo com o seu gosto então fica esse reforço e nós vamos aproveitar minha gente posso chamar a produção a dica então reforçando todos os dias nós temos esse compromisso com você de aumentar o seu conhecimento em relação ao código de defesa do consumidor e nesse momento você vai conferir a dica do dia confira aí pacote de tarifas não é obrigatório o consumidor não precisa contratar pacote de tarifas bancárias pois dependendo do perfil de uso da conta vale mais a pena pagar pelos serviços avulsos e ficar com os serviços essenciais gratuitos lembrando a você que todas as dicas que são apresentadas pelo Exige Seus Direitos existe uma pesquisa feita pela nossa produção e muitas dessas dicas a maioria a grande maioria delas são previstas no código de defesa do consumidor para reforçar o seu conhecimento para você ficar mais atento em relação ao que é seu direito e quando seu direito está sendo usurpado ok? então fica a nossa dica diária aqui são informações importantíssimas e nós vamos continuar produzindo materiais específicos em relação a essa questão das escolas até porque é um período que você se preocupa que você se planeja em relação ao seu orçamento doméstico então nós estamos já preparando já tem materiais já sendo elaboradas em relação a esse tema para tratar desse assunto que é tão importante de tantos pais que têm os filhos nas escolas e para ficarem atentos em relação a abusos que são cometidos por algumas instituições de ensino ok? o Exige Seus Direitos não dorme no ponto meu amigo nós temos a questão do lado social que a gente prioriza aqui mas nós temos que sempre que possível lhe alertar em relação a muitos golpes que são praticados nesse país as pessoas utilizam a boa fé das pessoas e aplicam os golpes você tem uma ideia minha gente ninguém está imune ou seja qualquer uma pessoa pode ser vítima desse tipo de golpes você tem uma ideia nós exibimos uma matéria aqui e as pessoas ligaram para saber mais detalhes inclusive a empresária recebeu pelo correio nome endereço tudo direitinho dela tudo endereçado quando ela abriu já era um boleto né para pagar numa instituição bancária ou um valor por conta de um produto que ela simplesmente nem consumiu eles colocaram um texto dizendo que era um instituto nacional né relacionado a marcas patentes então está sendo praticado e infelizmente eu digo infelizmente porque as pessoas ligaram inclusive para dizer poxa eu fui lá eu não sabia fiquei com medo paguei então qualquer documento que você receba pelo correio fique muito esperto gente vocês terem uma ideia em algumas cidades estão utilizando até documentos obrigatórios sabe o IPTU IPVA algumas empresas alguns golpistas estão aplicando isso mandando falsificado então não custa nada você vai pagar sua IPVA vá no órgão do trânsito aqui em Manaus você vai pagar o IPTU vá na prefeitura vá no local certo da prefeitura confira se realmente aquele documento é de verdade entendeu para você não cair num golpe desse então nós temos esse compromisso sempre de alertar a você que é consumidor para que você não seja vítima desses golpistas então confira essa matéria onde uma empresária desconfiou e não caiu no golpe confira aí na frente do boleto o carimbo de urgente e no interior do documento dados reais como nome da empresa e informações pessoais da empresária o boleto que usa o nome do cadastro nacional de marcas e patentes chamou a atenção da empresária Maiana pelo valor cobrado de apenas 245 reais e 45 centavos a princípio eu fiquei surpresa né por ser uma questão de patente que eu achava que era uma coisa mais burocrática então quando eu recebi assim logo no correio e um valor que eu achei um pouco pouco baixo né acessível demais já que o pouco que eu tinha de informação era que não era tão fácil assim patentear uma empresa que o valor eram sempre mais altos eu já estranhei por aí pelo valor e pela facilidade com que chegou aqui na minha casa a empresária achou estranho e resolveu não pagar enquanto não tivesse certeza da veracidade do boleto por coincidência recebeu uma ligação do SEBRAE serviço brasileiro de apoio às micro e pequenas empresas e resolveu aproveitar para fazer uma consultoria sobre o boleto me ligar me ligaram do SEBRAE para fazer o recadastramento do SEBRAE então eu fiz o recadastramento aí no meio da conversa eu perguntei a ela com relação ao meu meu carnê do MEI né que não estava chegando e ela me informou que não estavam mais mandando nenhuma correspondência pelos correios aí na hora eu estranhei eu falei ué mas vocês me enviaram um documento de patente para eu pagar aí ela na hora tomou um susto você já pagou? eu falei não ela falou então não pague porque é fraude o Ministério da Indústria Comércio Exterior e Serviços é o responsável por patentes no Brasil e informe em seu site que não envia boletos e nem entra em contato por telefone com seus clientes qualquer tipo de guia é emitido no próprio site do Ministério a empresária Maiana foi esperta e não pagou o boleto mas afirma estar preocupada com o acesso aos seus dados pessoais e de sua empresa é assustador a gente vê que o nome da gente os dados da gente você coloca num órgão e as pessoas tem maior facilidade vai lá pega o seu banco de dados pega todas as suas informações e sabe até onde você mora ou seja sabe onde eu trabalho onde é minha empresa graças a Deus eu não guardo dinheiro em casa mas poderia guardar tem empresários que guardam dinheiro em casa e acaba passando por essa situação por esse perigo né você observou aí nos documentos vou até pedir para o nosso diretor Monteiro colocar algumas imagens por favor você percebe que é um documento oficial você vê ainda tem carimbo de urgente aí o Instituto Nacional Lei Federal que é já para impor né aquela coisa para a pessoa que está recebendo já se assustar opa o que é isso opa o que é que foi e aí essa empresária que foi esperta que teve o discernimento para desconfiar né parabéns parabéns mesmo porque imagine a quantidade de pessoas de golpistas como esses praticam isso diariamente em todo o país e está lá minha gente está lá o valor e não pede pouco não isso tudo você paga que você nem percebe que você está sendo enganado então muito cuidado muito cuidado os golpistas estão aí então você precisa realmente desconfiar do que você recebe do que você recebe pelo correio não se impressione com história de antipulco federal alguma coisa assim porque nós temos todos esses órgãos em relação a isso nós temos a Receita Federal que é um órgão extremamente sério do país né que você pode por exemplo se você desconfiar de receber por exemplo um boleto desse e você desconfiar da origem que empresa é essa eu não tenho isso então vá a Receita Federal que é um órgão público que está à sua disposição vá ao próprio PROCON tanto do município quanto do estado são órgãos de defesa do consumidor no caso se você ficar em dúvida o mais importante é desconfie a palavra é essa desconfie porque você pode caso você pague ser vítima de um golpe e aí um golpe de estelionatários nacionais porque as pessoas praticam isso a gente não sabe a origem não sabe de onde partiu só sabe que você vai ficar no prejuízo então está aí mais essa matéria que foi pedida aí para a gente poder reprisar para reforçar o seu entendimento e também para lhe alertar enquanto consumidor então fica a dica aí do programa exige seus direitos fique bastante atento amanhã um novo programa estaremos no ar aqui mais uma vez para a nossa amada da Band Amazonas muito obrigado pela sua audiência e conte conosco este programa está aqui sem esquecer do ser humano mas para exigir os seus direitos de consumidor então beijo no coração bom apetite para você que vai almoçar e amanhã teremos um novo encontro a partir das 11 horas da manhã aqui pela nossa Band Amazonas com mais uma edição do seu programa Exija Seus Direitos tchau pessoal beijo no coração e até amanhã se Deus quiser